Você já pensou em iluminar sua casa com plantas? Não? Vem comigo! Que tal trazer mais verde vida pra sua casa? Sabia que a proximidade com elementos da natureza nos proporciona ambientes mais agradáveis e, consequentemente, com maior qualidade de vida? Foi com este pensamento que a Avanti desenvolveu a exclusiva linha de pendentes Nature. Concebida em aço, possui formas minimalistas e conta com três formatos reto, redondo ou quadrado, oferecendo diversas possibilidades de aplicação. Os pendentes acompanham um vaso em vidro, onde é possível colocar uma planta ou ornamento. A dica é usar uma lâmpada retroled como esta aqui. Ela possui baixa potência, não prejudicará a vida da sua planta e ainda fica muito linda. Não é mesmo? Mas você sabe em qual altura eles devem ficar instalados? Em mesinhas de cabeceira, entre 30 e 50 centímetros. Já em mesas de jantar ou de estar, o ideal é que fique entre 75 e 90 centímetros, permitindo assim que ilumine a mesa como um todo. Se sua mesa for muito grande, coloque mais de um pendente. Lembrando que estilos semelhantes causam uma boa impressão. Quer ver só como eles ficam aplicados? Que tal uma sala? A iluminação desta sala foi totalmente pensada nos detalhes. O ambiente é integrado com a cozinha americana e o uso de elementos com madeira oferecer um espaço tranquilo e harmonioso. Os três pendentes redondos Nature, colocados em alturas diferentes, mais ao canto, criam movimento ao espaço e produzem uma iluminação que destaca as plantas e a bela arquitetura. E na área externa, como fica? Neste projeto, a proposta foi criar um espaço de integração com a área externa. O pergolado em madeira harmoniza perfeitamente com o revestimento do piso em porcelanato. Os três pendentes da linha Nature fazem a composição da iluminação, utilizando formas diferentes que se complementam com o toque especial por estarem com alturas diferentes entre si. E o espaço de convívio? Já nesta proposta, observamos também a ideia de um espaço de convívio que faz a integração da área interna com a área de passagem da casa. A textura da parede com tons azuis remetem ao céu, junto à composição do piso com formas onduladas que trazem movimento ao espaço. O uso de um único pendente Nature complementa a proposta, iluminando com perfeição ao ser colocado de forma estratégica ao lado da espreguiçadeira com design vintage. Gostou? Aproveite e deixe sua sala, sua varanda, seu quarto, com este clima mais natural, moderno e muito bonito. Vivencie essa experiência com a linha Nature. Você é arquiteto e gostou dos nossos produtos? Corra agora para o Warehouse 3D SketchUp e faça o download deste e de outros produtos. 100% da nossa linha está lá, pronta para o seu projeto ficar ainda mais completo. E aí, gostou? Vou deixar o link para a compra aqui embaixo na descrição do vídeo. Garanta já o seu! E aí, gostou?